Uma pessoa morreu em um grave acidente ontem à tarde na rodovia que liga Elisiário a Urupês. Segundo a polícia, a batida envolveu dois carros que bateram de frente. Em um dos veículos estavam três adolescentes. Um deles, de 15 anos, era quem estava na direção. Ele fugiu do local sem prestar socorro. Junto com ele estavam outros dois menores que tiveram ferimentos leves. Já no outro carro estava uma família. O motorista de 41 anos morreu na hora. A esposa dele, de 50, teve ferimentos graves e a filha ferimentos leves. O corpo de bombeiros de Catanduva foi acionado e o trânsito na pista precisou ser interditado para a retirada das vítimas. Todos os feridos dos dois carros foram levados para o Hospital Padre Albino de Catanduva. A polícia agora vai identificar o adolescente que deverá responder por omissão de socorro e também homicídio culposo na direção de veículo.